S10, nós incomoda, agora estamos incomodando mais ainda a concorrência. S10, nós incomoda, agora estamos incomodando mais ainda a concorrência. S10, nós incomoda, agora estamos incomodando mais ainda a concorrência. S10, nós incomoda, agora estamos incomodando mais ainda a concorrência. S10, nós incomoda, agora estamos incomodando mais ainda a concorrência. Apoio Romário Assistência Técnica, Rua Bahia, número 363, número 363, em trocamento, Imperatriz Maranhão. Contato, nove nove, nove, noventa e um treze, quarenta e dois oitenta e seis. Assistência técnica em poços artesianos, bombas submersas e quadros de comandos. Mixagens e produção DJ JK Alucinante é música eletrônica estilizada. Música 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 Os melhores sempre procuram o melhor DJ JK Alucinante Os melhores procuram o melhor Jornalada O que não é gente estou a sair Aqui é o素 Jornalada Jornalada O que não é gente estou a sair Aqui é o素 Jornalada S10, nós incomoda. Aqui fazemos é incomodar de verdade. S10, nós incomoda. Trazemos pra você o nosso CD volume 8. S10, nós incomoda. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Mais um projeto Caio Sound Imperatriz Maranhão E aí 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 Apoio Apoio Romário Assistência Técnica Rua Bahia Número trezentos e sessenta e três Número três meia três Em trocamento Imperatriz Maranhão Contato Nove 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 Noventa e um treze Quarenta e dois oitenta e seis Assistência Técnica em Poços Artesianos Bombas submersas E quadros de comandos S dez Nós incomoda Trazemos pra você o nosso CD volume oito Apoio 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 Tchau. 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 Mixagens em alta definição, BJJK, alucinante, o nome que já virou uma marca no som automotivo. Tchau. 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 S10, nós incomoda. Trazemos pra você o nosso CD volume 8. Tchau. 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 Tchau.